Fala galera, tudo bem com vocês? O que tá falando com vocês é Jean. Eu sou Yasmin. Estamos com outro vídeo do nosso canal Que Tal Viver? Você já se perguntou isso hoje? Bom galera, a gente aproveitou esse dia hoje pra gente tá passeando numa orla da praia em Jacaraípe, na Serra, tá? Pra tá aproveitando o dia, aprender a andar de longe, dar uma caminhada, olhar as paisagens, dar uma relaxada no corpo. E é isso aí. Bora! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Música Hoje nós vamos trazer vocês para conhecer Jacaraípe, um pouquinho da orla, Praça Encontro das Águas E muito mais galera, vamos curtir esse dia nublado, né? Nosso novembro nublado É, vamos aproveitar aí a vida que ficar em casa não tá fácil não Música 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 É galera, estamos aqui na Praça, Jacaraípe Pra vocês verem aí ao fundo aí, ó Já está em clima de Natal Pode ser que esse ano tenha festa aí, Natal, aqui em Jacaraípe Vocês viram, ó, tamo aí de longo, dar umas voltinhas É meu amor? Vai aprender a andar um pouquinho hoje Tamo aí, vamos aproveitar Música E aí galera, ó, tanto de surfista na água Aproveitando o mar agitado Desse novembro maluco nosso Tá aprendendo, hein, doido Tá aprendendo Isso aí, ó Começar assim devagar Na orla, no lugar mais tranquilinho Não adianta um lugar movimentado não, porque Aí, ó, passa ciclista É gente de patins, é gente de skate A bicicleta tá sem mãos doidos Vai lá, amor Ai, tão medo Dá uma remada Ah, agora dá a remada legal É galera, tô aprendendo também a andar Tô aprendendo ainda, tô bom não Muito vento Tá doido Faz o que, né Mas aqui Melhor lugar pra aprender A andar, ó O piso é liso Tranquilo Hoje tá sem movimento, ó Liberal Filé Mas aqui tá legal, mano Opa É, rapaz Segura essa Rapaziada Massa, massa O mozão tá lá Caminhando lá atrás, lá Tadinha, né Você Partica o esporte Tem Na vista da praia aí, ó Pessoal na orla Caminhando É legal mesmo Pessoal É tudo olhando pra princesa Mas não é mentira, não Faz o que, né Então se liga aí, ó Vamos embora agora Os 40 minutos que a gente tá aqui Caminhando Andando de longe Vendo essa vista Massa Querer vir mais, amor Querer voltar Sabia Na próxima a gente A gente vai lá em Camburi Na próxima Dá uma voltinha Que boa Camburi também Um orla Top Só que lá é mais movimentado Em Vitória Só que dá pra praticar também O esporte Galera Curte bastante O skate Long Ciclismo Dentre outros esportes Aqui em Jacarepe No caso Que a galera gosta do surf Galera gosta do surf Tinha um monte de surfista Aqui Aproveitando essa água gelada Com Umas ondas Muito Muito forte E outros gostam o que? Da prancha No chão E não na água Então vamos aí Valeu galera Vai fazer mais uns Videozinhos assim Curtindo Um dia de lazer Beleza Tamo aí Se gostar Vocês Curtem aí Compartilhem Dá uma força aí Crescimento Nossa aí E vamos aí galera Não deixa Seu dia parado não Então aproveita Se você gostou desse vídeo Compartilhe com um amigo Porque é coisa boa Tem que ser compartilhada Deixa seu like Se inscreve Ativa o sininho Sempre quando tiver vídeo novo Vai chegar pra você